Bom dia, programa Dudu Alegria, aqui no Esfera Norte, meu amado, minha amada, o frio pegou a gente de surpresa, nós estamos danado, mano, aqui agarrado nesse frio danado, mas nós estamos dentro do estúdio, estamos muito bem agasalhado, meu amado, minha amada, nós com vocês no Jornal Alegria, que esquenta a cabeça, é palito de fósforo, mano, mesmo assim morre queimado. Aí, parabéns às escolas de samba de São Paulo, aí o Tatuia Pé ganhou a eleição, aí, né, nós dedicando vocês aí o carnaval danado. Aí, entraremos daqui a pouco ao vivo, na outra edição do Jornal Alegria, com vocês todos os dias, aqui, vindo aqui a imprensa a comunicar com vocês que o frio aqui no Hemisfério Norte está demasiadamente muito frio. Jornal Alegria, aqui, esquenta a cabeça, é palito de fósforo, mesmo assim morre queimado, meu amigo, valeu, aqui do Jornal Alegria. Trazendo a vocês, falando com o Eleonor, danado, aqui da redação, falando com o Eleonor, nós traremos a vocês, meus amados, minhas amadas, aqui da redação, Dudu Alegria, fazendo com vocês, aquilo que nós fazemos com todos os nossos brincadeiras, Dudu Alegria, Jornal Alegria, que esquenta a cabeça, é palito de fósforo, mano, mesmo assim morre queimado, mano, mano. Aí, aqui da edição Dudu Alegria, nós vamos trazer notícias locais e internacionais, mano, aí daqui da edição Dudu Alegria, tudo amor e harmonia, Jornal Alegria, que esquenta a cabeça, é palito de fósforo, mano, Jornal Alegria, três vezes por dia, vem aí, vem aí dedicar a vocês, toda serenada, tudo, 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 mano, a nossos e ao seu, aí na edição Dudu Alegria, mano, valeu e a tudo mais, a você e a mim, aqui da edição Dudu Alegria, um beijo. Jornal Alegria, que esquenta a cabeça, é palito de fósforo, mano, mesmo assim morre queimado, mano, vai vendo, danado.